O jovem Warlene Luiz da Silva, de 17 anos, acusado de roubar uma motocicleta e no dia seguinte causar um acidente em Jatai, foi encontrado morto com sinais de tiros na cabeça na última quarta-feira, na casa onde morava com a avó, em Aparecida do Rio Doce. Segundo os policiais, os vizinhos escutaram os tiros, mas não ouviram barulho de nenhum tipo de veículo, deixando o local do crime. A avó do jovem contou à polícia que não faz ideia de quem teria cometido o crime, pois seu neto possuía muitos problemas. Em abril deste ano, Warlene foi acusado de roubar a moto da filha de um tenente da reserva. No dia seguinte ao roubo, ele foi flagrado pelo pai da vítima dirigindo a moto. Foi dado ordem de parada, mas ele não obedeceu e fugiu. Chegando aqui no cruzamento da Castro Alves, esquina com a Rui Barbosa, no centro de Jatai, ele furou esse sinal vermelho e acabou batendo em um carro. Câmeras de segurança registraram todo o acidente. O impacto foi tão forte que até o capacete do motociclista saiu. O adolescente ficou bastante ferido no dia, foi socorrido e levado para o hospital. O corpo de Warlene foi encaminhado para o IML após perícia. A motivação e a autoria do crime seguem sendo investigados pela polícia civil.